Vigia, abre os seus olhos, tem muita gente que te inveja, muita gente invejosa que te cerca, quer ver a sua queda, o seu mal, e por isso que você está vivendo esse abalo emocional, sim, cabelo caindo, dores nas costas, relacionamento por um fio, vida financeira desequilibrada, uma bagunça, mas Deus vai restaurar a sua vida, vai trazer vida e vida com abundância, vida e vida digna, Deus vai reconstruir, te levantar, te erguer, para um tempo de prestígio, de dupla honra, o vento favorável vai soprar e levar para bem longe toda inveja, encantamento, mal olhado, e toda ferramenta, levante do inimigo, não prevalecerão sobre a sua vida, família e casa, não vale encantamento ou praga alguma, eu vou estar orando, intercedendo por você, mas fica vigilante, pare de contar dos seus sonhos, do seu relacionamento, do seu salário, amém? Vigiem, Deus é contigo e vai te surpreender, você precisa ter uma rotina de oração, de jejum, Deus vai honrar a sua fé, pega firme, olha e muito mais, porque o que está vindo aí é coisa grandiosa, essa foi a forja, foi o tempo de Deus oportuno para ele te preparar, porque o que ele vai confiar em suas mãos, você não pode desperdiçar, mas o inimigo já tem levantado gente invejosa para te prejudicar, abra os olhos, fica ligada, amém? Conte com as minhas orações, escreva aqui, Deus me livre da inveja pela fé, me segue para orações, você vai salvar esse vídeo, porque você vai voltar aqui para testemunhar o que Deus vai fazer na sua vida, ele vai mudar a sua sorte para melhor, ele vai reescrever a sua história de vida, se prepara para viver a melhor fase, o melhor momento, surpreendente, não tem inveja, olho grande, contrariedade, maldição, praga, ação do inimigo, que possam frustrar os planos de Deus na sua preciosa vida, ele te ama e vai te honrar, envie para o máximo de pessoas esse vídeo, tá bom? Deus abençoe e honre a sua fé, em nome de Jesus Cristo.